Foi lançado nesta semana pelo Ministério da Agricultura o Analisa Car, uma plataforma à disposição dos estados que vai trazer agilidade para análise dos dados referentes ao cadastro ambiental rural. Quem acompanhou o evento e conta os detalhes para a gente é o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias. Nelson, o Analisa Car vai ser obrigatório para todas as propriedades rurais? O cadastro ambiental rural é obrigatório para todas as propriedades rurais, mas a sua análise, que é esse instrumento que foi lançado pelo Ministério da Agricultura junto com o Serviço Florestal Brasileiro, não. A análise dinamizada do CAR é um instrumento que veio ao encontro de avaliar tudo aquilo que foi declarado dentro do cadastro ambiental rural, trazendo a análise e fazendo um diagnóstico real da propriedade. Esta análise hoje, sendo que menos de 3% dela já foi feita, já foi realizada, ela é necessária para a implementação dos outros instrumentos do Código Florestal. A análise está na mão do produtor rural. Toda ação de análise, de autorização para que a análise seja feita, para que o produtor aceite ou não o que a análise indicou como ativo ou passivo ambiental, vai passar necessariamente pela anuência, ou seja, a autorização do produtor rural para que a análise seja concluída. Então, o cadastro ambiental rural, ele é obrigatório, mas a análise, ela depende de uma ação e aceitação do produtor rural. Bom, Nelson, que vantagens o Analisa CAR vai trazer na prática para o produtor rural e também para os estados? Bom, são mais de 7 milhões de propriedades cadastradas, das quais menos de 3% já foram analisadas. Essas análises, elas são necessárias para o andamento e implementação dos outros instrumentos do Código Florestal. Por exemplo, o programa de regularização ambiental, as consolidações existentes dentro do Código Florestal, a questão da cota de reserva ambiental, crédito rural e seguro rural, isenção de ITR, tudo aquilo que o Código traz como vantagem da adesão para aqueles usos antes de 22 de julho de 2008, são necessários, é necessária a adesão ao cadastro e sua análise. Dali, nós vamos definir se o produtor tem passivo, que está sujeito a um programa de regularização ambiental ou até mesmo um ativo ambiental, sujeito a pagamento por serviços ambientais, a emissão de cota de reserva ambiental. Então, a vantagem para o produtor é a enquadramento ao Código Florestal e a regularização ambiental. Para o Estado, a agilização deste processo, criando segurança jurídica e segurança técnica na questão de se avaliar aquilo que foi declarado. Ô Nelson, com essa análise mais rápida por parte dos Estados, os produtores rurais que estiverem com algum déficit ou excedente na vegetação, já vão poder iniciar a regularização ambiental? A adequação ambiental, ela depende, no caso de você ter um passivo ambiental, de ter um programa de regularização ambiental implantado no Estado. O Estado, ele é responsável pela definição das regras do programa de regularização ambiental e dentro dessas regras, você, o produtor, poderá recuperar a sua área de reserva legal um décimo a cada dois anos, consolidando produção e recuperação, poderá consolidar as áreas dentro das suas áreas de preservação permanente e todas as outras vantagens que vêm do Código Florestal. Por outro lado, o ativo ambiental, ele pode render bons dividendos ao produtor rural, diversificando até sua renda, através de um pagamento por serviços ambientais, através de uma cota de reserva ambiental, ou até através de um sistema de pagamentos de RED, mais, ou qualquer outro pagamento ou vantagem, que é o serviço ecossistêmico que ele está prestando, venha beneficiar a sociedade como um todo. Muito obrigado, Nelson Ananias, que é coordenador de sustentabilidade da CNA, pelas informações.